Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do Canal Bissolê e estamos aqui na concessionária Volkswagen V-Call da cidade de Botucatu para apresentar para vocês a Maroc V6 2022 numa cor diferenciada, exclusiva. Está juntamente conosco o consultor de venda, o Alex. Tudo bem, Alex? Olá, Igor, tudo bom e você? Joia, mais uma vez, né, meu amigo? Para apresentar essa máquina aqui para vocês, pessoal. Igor, vamos começar aqui pelo conjunto de iluminação. Ela vem com DRL em LED, os faróis são bi-xenon. Você falou sobre a cor, essa aqui é uma cor nova na Maroc, chama Azul Atlantic, muito bonito. Nesse veículo aqui, essa aqui é uma X-Train, com pacote Black Style. Dá uma olhadinha. As rodas de 20 polegadas, pintadas em preto brilhante. Assim como a capa dos retrovisores externos, também em preto brilhante. Vem com uns estribos em preto fosco. Conhecido já da versão X-Train, está aqui, ó. Esse Santo Antônio em fibra. Como opcional, está montado aqui também já de fábrica. A lona marítima, tá? E nessa versão Black Style, ela já vem com um para-choque em preto fosco e não em cromado, como na versão High Line. Certo. O engate para rebote é removível. Então, aqui não deixa montado só o suporte. Engate que é guardado junto com as ferramentas, atrás do banco, traseiro, tá? Uma caminete muito legal. Quem acompanha esse pacote, vem dar uma olhadinha no interior dela comigo. Os bancos em couro, com o selo Ergo Comfort. Os bancos são elétricos, tanto motorista quanto passageiro. Nessa versão Black Style, dá uma olhadinha aqui no acabamento do painel, ó. Tem um acabamento em Black Piano e o interior todo escuro, ó. Muito bonito. Um ambiente muito agradável. Bacana. Um acabamento show de bola. E aqui todos os recursos, né? O ar-condicionado Dual Zone. Multimídia com sistema de navegação integrado. Câmbio automático de 8 velocidades. Bloqueio eletrônico diferencial. Sistema de ABS Off-Road. Aqui você liga e desliga o controle de estabilidade. É piloto automático. O carro é bem completinho. Então, são 258 cavalos. Quando você pisa fundo, o motorzão vai para 272 cavalos com um overboost. Show de bola. Não tem pra ninguém nesse motor V6 turbo diesel aqui. Maravilha. E o valor desse carro? Aqui na Vecol Volkswagen. O carro na faixa dos 330 mil reais, Igor. Ok, maravilha, então. É isso aí, pessoal. Uma cor exclusiva da Maroc. Isso aí é sendo apresentado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez pela sua presença, viu, Alex? Foi um prazer, Igor. Só tenho a agradecer. E essa máquina pode ser sua. Está pronta a entrega? Disponível pronta a entrega. Tem nessa cor branca e cinza. Olha aí, maravilha, então. É isso aí. Brigadão. Valeu. Olha aí, que máquina, hein, pessoal? 3.0 turbo diesel. Olha que máquina linda. São 258 cavalos de potência. Top o carro, hein? Espero que todos vocês tenham gostado dessas informações atualizadas. Se você gostou e é novo por aqui, por gentileza, se inscreva, deixa seu like e seu comentário. E aguarda todos vocês para o próximo vídeo no canal. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri